E aí Acabei com os escudos deles Acabei com os escudos deles E aí Me protegeram Me protegeram Me protegeram Me protegeram Me protegeram E deu a liderança Ganhou a liderança Abatido por um facho de luz sólida Esparta Esparta está abatido E aí E aí E aí E aí E aí Catão com condolências Enviado à família do inimigo Os estudos caíram Sem mira Matança Abate duplo Medalha obtida Iniciando o protocolo de vanglória Esparta É abatido Então O over fairness É abatido dealer e aí vo�� Ótimo ricochete. Sensor de ameaça implementado. Amei o caminho da vitória. 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 O caminho da vitória. Amei 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 o caminho da vitória. Música Mate como se não houvesse amanhã. Música Abate duplo. Ganhou a liderança. Música 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 Sensor de ameaça implementado. Música 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 de gravidade adquirido. Os ossos inimigos gritam em desespero. 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 Viestam Mate tudo o que se mexe. Os ossos inimigos gritam em desespero. 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 Curiosidade. Tudo é inflamável. Curiosidade. 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 Confirmado. Você é uma hecatombe ambulante. Movimento de carne confirmado Não, não, não. Estou na minha mira. Amei o caminho da vitória. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Abate por fragmentação, confirmado. É sério. Distribuindo elogios, seu guerreiro glorioso. É sério. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fiesta Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto